Uma poesia inédita de um gigante da literatura é publicada quase 80 anos depois. Pois é, o tema é um ícone dos quadrinhos, o Superman, uma espécie de crise existencial. Ô Clark, ele não é maravilhoso, dizia Lois Laney para o namorado repórter Clark Kent. Mal sabia que ele era o super-herói da estátua, Superman, o Homem de Aço. A cena curiosa que estampava a capa da revista Superman, número 16, de 1942, inspirou o russo Vladimir Nabokov a escrever o Lamento do Homem do Amanhã. Por que um lamento? Porque Superman reflete sobre seus poderes e a impossibilidade de ter uma vida normal. Por exemplo, é obrigado a usar sempre os óculos, caso contrário, quando observo Lois com carinho, com minha supervisão, vejo claramente seus pulmões e fígado pulsando. Casamento seria um assassinato, pensa o herói, porque a explosão de amor poderia matar a esposa. E mesmo se a sua frágil estrutura resistisse, que bebê monstruoso nocauteando o cirurgião sairia pela cidade boquiaberta, escreveu Nabokov. Treze anos antes de lançar Lolita, o célebre romance do escritor, Nabokov era um ilustre desconhecido em Nova York. Tinha fugido da França, ocupada pelos nazistas, e vivia com dificuldade, fazendo traduções e escrevendo artigos para jornais. O autor ofereceu o poema sobre o Superman para a revista New Yorker, mas foi recusado. Os leitores não vão entender, disseram os editores a Nabokov. O texto ficou esquecido por quase 80 anos. Mas o manuscrito foi descoberto por um pesquisador na biblioteca da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Agora, finalmente, é possível conhecer esse Superman mais humano. O poema acaba de ser publicado no suplemento literário do jornal britânico The Times.